Buu, meninas! Boa noite! Estou aparecendo aqui de cara lavada, assim do nada. Terminei de jantar agora, não sei quem foi que viu, mas eu tentei fazer uma live aqui e descobri que agora o Instagram, o Instagram não, o YouTube liberou aulas ao vivo aqui pra gente. Então, não vamos perder tempo. Amanhã, amanhã, prestem atenção, amanhã, sete horas da manhã, estaremos ao vivo, tá? Vamos ter uma aula ao vivo. Então, já coloca aí seu despertador pra despertar, coloca aí pra você acordar às seis e meia da manhã e aí, sete horas, a gente começa o nosso treino. Então, come uma maçã, alguma coisa levinha, coloca roupa leve e tênis, tá? E vem comigo amanhã, sete horas, aula ao vivo, a gente vai conseguir conversar juntas, assim, simultaneamente. Então, amanhã, tá? Sete horas da manhã, espero vocês. Eu estava sumida, mas porque estava de TPM, gente, e viajei, vim da casa do meu namorado pra cá. Então, eu fiquei sumida. TPM, tudo junto, misturado. Ai, Jesus amado! Mas agora eu estou bem e amanhã temos aula, tá? Sete horas, espero vocês. Um beijo! Boa noite!